Oi, você que está me assistindo, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou a Julia, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Tô aqui tomando meu café da manhã, hoje é domingo, dia 27, e amanhã, dia 28, começam as minhas aulas. Então, hoje é o meu último dia de descanso, então eu vou gravar um pouquinho do que eu vou fazer para aproveitar ele. Eu quero pintar as minhas unhas, ontem eu já lixei, tirei as cutículas, quero lavar e hidratar os meus cabelos também. E é isso, descansar bastante, né? Até porque eu não tô muito bem, tô com dor de garganta, então o melhor mesmo é descansar, assistir séries, ler livros. Mas eu vou compartilhando com vocês e também pretendo compartilhar a minha rotina aí para o primeiro dia e um pouquinho se eu consiga gravar lá. E é isso, espero que vocês gostem de acompanhar. Vou começar a pintar agora a minha unha, eu vou pintar com a cor Amêndoa, da Avon, que eu gosto muito. É um marronzinho, vai ficar bem bonito na unha. E acho que eu vou fazer mais alguns outros detalhes em preto ou em branco, ainda vou ver se der tempo, né? E tô aqui já olhando minha série também. Agora são 8h20, eu já tomei banho, já lavei meus cabelos, já arrumei ali a roupa e minha mochila para amanhã. Vou mostrar para vocês um pouquinho. E eu não fiz nada hoje, basicamente nada. A gente saiu para almoçar e depois fomos na minha avó e acabei voltando 6h e pouco. Daí olhei série, tomei banho, né? Passei um hidratante no meu cabelo, deixei um tempinho agir. E agora eu tô arrumando as coisas para amanhã e eu não quero dormir muito tarde, para amanhã acordar cedo, fazer um bom café da manhã. E eu tô muito, muito ansiosa, vou mostrar para vocês como eu arrumei minha mochila. Então, para a roupa, eu separei essa blusa assim de manga longa e meia gola, porque tá fazendo mais friozinho agora de manhã. Essa calça mais wide leg, assim. E como eu já tinha falado, ou não também, eu vou usar essa bolsa aqui que eu tava usando no dia a dia. Vou usar ela. Inclusive, tá com esse chaveirinho super fofo de folha, que eu ganhei da minha mãe, assim, que eu entrei na facul. E aqui tá um pouco das coisas que eu separei, então. Eu peguei primeiro minha carteira, né, que é super importante. Minha caixinha dos óculos, porque aqui nessa necessaire super madura, eu coloquei, assim, coisas básicas, né, coloquei as coisas das minhas lentes, caso se eu for e precisar tirar ou se precisar colocar. Rabicó, né, chuchinha de cabelo, hidratante, colírio, hidratante labial, coisas femininas. E, enfim, né, uma necessaire, assim, básica. Vou botar também depois alguns remédios, algumas coisas. Isso aqui é do meu carregador do celular. Aí, de material, eu vou deixar esse post-it aqui de papel craft separadinho na mochila. Meu estojo, coloquei só lapiseira, caneta azul e caneta preta, e os marcateços e borracha que eu tinha comprado. E, de caderno mesmo, eu vou levar só esse grande agora pro primeiro dia. E, daí, botar também a minha agendinha, caso precise. E é isso. Oi, gente, já voltei do meu primeiro dia de aula. Eu não gravei nada pra vocês. Sério. Mas é porque, real, não teve muita coisa mesmo. Eu, de manhã, não acordei muito bem. Acho que de nervosa, né? Passei um pouquinho mal, me baixou a pressão e tudo mais. Mas, no final, deu tudo certo. E, aí, a gente chegou, foi muito bem recepcionado. E, hoje mesmo, assim, a gente, né? Conheceu um pouco da nossa prof, de uma das profs. E, conhecemos também do campus, fizemos um tour. Ah, o pessoal da direção, enfim. Então, hoje foi mais um dia, assim, pra conhecer, se situar mesmo, né? No nosso universo, pelos próximos quatro anos. E, tô muito, muito animada. Sério, vai ser muito legal, muito legal. E eu saí, assim, realizada, sabe? E eu decidi que eu vou continuar gravando esse vlog, então. Porque nosso trote de bichinhos vai ser durante toda a semana. Vai ser a partir de quarta-feira, né? Hoje é segunda. Então, possivelmente, esse vlog vai sair na segunda que vem. E, essa semana, vamos ficar sem vídeo no canal. Mas, é isso. Então, eu venho depois com mais notícias pra vocês. Tchau, tchau. 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 Bom dia. Tchau. 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 Hoje foi nosso dia de trote, então. Tô aqui com o meu bicho. River pentada. E com a minha mochila por uma semana. Que é esse cooler. Tá todo o meu material aqui dentro. E é isso. Mas, hoje foi bem legal. E hoje o dia tá chuvoso. Então, tá muito preguiçoso. Já acordei com aquela vontade de nem ir, né? Mas, venci, fui. Acordei às cinco e pouco da manhã. Porque tava dando um temporal muito feio. Depois peguei no sono fácil. Daí, acordei às seis pra tomar café. Enfim. E, queria mostrar também que eu comprei esse tripézinho. Então, agora vai ter o mais blogueira ainda. Que ele é um tripézinho de mão. Fica melhor pra gravar com a câmera. E também dá pra apoiar ele assim na mesa, né? E, é isso por hoje. Amanhã eu volto, então, com mais registros da nossa semana de trote. Oiê! Voltei aqui fazendo panquequinhas. Gente, eu peguei uma receita amada no TikTok. Eu amei fazer muito rápido. Eu quero ver quantas que vai render. E se vai ficar boa mesmo. Daí, eu passo a receita pra vocês. Mas, é muito boa. Não tem banana. Eu vou fritar aqui agora. Ela é noite. Eu tô fazendo agora pra poder agilizar pra amanhã, né? Pra de manhã eu só esquentar ela. E, é isso. Porque eu tô tendo muita, muita fome de amanhã. Então, eu preciso tomar um café da manhã, assim, mais, né? De sustento mesmo. Então, vou fazer essa daqui. E, vou fritar agora. Vou mostrar pra vocês. Porque essa massa tá a coisa mais linda. É isso, gente. Olha só. Que leveza. E o cheirinho tá muito bom. E a emoção é a panqueca mais redondinha que eu já fiz. A outra ficou assim, ó. E queimei um pouquinho. Mas eu provei um pedacinho. E tá bem gostoso. Mas olha essa. Vai ficar tão bonitinha. Só aqueles rabinhos ali, mas... Vai ficar bem bonitinho. Bom dia. Já tô aqui comendo as minhas panquecas. Quentei elas. E eu coloquei só um melzinho por cima. Vou provar pra ver se ficou boa. Hum. Deliciosa. E nem precisa de mais nada, mas... Claro que se botar alguma frutinha, alguma coisa, né? Dá um incremento aí pra ela. Mas ficou muito boa mesmo. Vou deixar a receita aqui na tela. E nem precisa de mais nada, mas... E nem precisa de mais nada. E nem precisa de mais nada. E assim está a minha mochila E os cadernos Estão ali embaixo Até que eu gostei Bom gente, é isso Eu estou aqui agora nesse cantinho delícia Que vocês com certeza vão me ver Muitas vezes ainda agora Por aqui Porque eu amo, simplesmente Agora chegou Mais friozinho Outono, aqui na minha cidade Já está bem mais friozinho Então já estou até de manguinho, puxei meus tricôs já Porque eu sou bem friolanta E adoro esse cantinho assim Ficar depois do almoço pegando um solzinho Aqui na minha rede Com todas as plantinhas Então eu adoro, adoro muito mesmo Mas eu vim aqui para finalizar esse vídeo Então aqui nesse cenário Que é o meu preferido Eu vim finalizar Passou a minha primeira semana de aula Eu tenho aula amanhã No sábado Mas enfim, não vou gravar para vocês Acho que o que mais O importante tinha Eu conseguir gravar E registrar E nos vlogs E é isso Eu estou realmente Muito, muito feliz E muito contente Posso dizer realizada Porque Como é licenciatura Então tem muitas matérias Que são pedagógicas Então Não biologia propriamente A gente só tem uma matéria Que é biologia molecular Por enquanto Mas assim Estou realmente gostando muito Do campus Enfim Tudo assim Parece que eu já pertencia A esse lugar antes Sabe Quando tu se sente muito bem Tem um sentimento de acolhimento Muito grande Então eu estou Realmente assim Muito, muito feliz E realizada mesmo Com tudo isso que está acontecendo E é isso Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu like Se inscrever aqui embaixo No canal Se ainda não é inscrito Por aqui Me acompanhar no meu insta Que eu vou deixar o arroba Aqui na tela E é isso Se cuida amigo Beijão E tchau Tchau